Olá, boa tarde! Hoje nosso vídeo é sobre demonstração da nossa antena ligada a um analisador de antenas. Nós vamos ligar ela no analisador de antenas e uma carga de RF para demonstrar o que seria uma antena ideal, né? Que teria um retorno, um ROI de 1. E a nossa antena, você vê que ela fica próximo de 1, em VHF e UHF. E eu queria também demonstrar hoje o meu agradecimento aos nossos clientes e fornecedores. Ao nosso cliente especial, Sr. Francis de Atibaia, São Paulo, por prestigiar nossos vídeos e o nosso canal. Eu muito obrigado aí, Sr. Francis. Um abração aí do coração, hein? E é isso daí, pessoal. Veja nossas análises aí agora e bom vídeo aí. Um abraço. Olá, pessoal. Boa tarde. Segue nosso produto aqui em Nacional. Somos uma empresa de engenharia com mais de 10 anos de mercado, tá? E você quer aumentar sua cobertura do HT, do rádio móvel, temos uma antena dual-band que suporta até 200 watts e opera em VHF e UHF, tá bom? Aí comercializamos essa versão aqui, ó, toda de aço inox. Conector aqui, ó, de latão uniquilado, ó, UHF, né? Ou essa versão aqui, ó, fabricado também pra gente aqui. Conector HF. Esse aqui é mais destinado à base magnética e uso fixo. Dual-band também suporta 200 watts e nossa base magnética aqui, ó. Aqui tá com a nossa base também, pode ver que ela é meio diferente, né? Ele é mais larga pra dar sustentação na base magnética, igual essa daqui. E essa aqui é mais fina pra quê? Pra não bater no Kinobe dos rádios HTs lá, portáteis. Biofing, Aeso, Quimote, quer dizer. É um produto exclusivo nosso aqui, tá bom? Aí se você quiser operar no rádio Biofing, ó, tem os adaptadores de UHF pra SMA fêmea, tá bom? E se você quiser operar em rádios e Aeso, ó, UHF pra rádios, pra SMA macho aqui, tá bom? É um produto de alta qualidade, destinado aqui ao uso profissional, amador, você quer rádio amador, uso profissional, condomínio, navegação, né, uso em barco, etc. Nós temos a antena adequada pra você, tá bom? E aqui pra uso em trilha, etc, né? Até pra alpinista, pra paraquedista, nós já vendemos, vendendo uma antena também pra uso móvel, tá? E o pessoal que anda de... É... Como chama aqui? Asa Delta, enfim. É um produto de alta qualidade, 100% inox, tá bom? A nossa base magnética é tão apegada, ó, que você usa o tamanho de cabo que você desejar pro seu rádio. E para o seu tipo de HT, rádio móvel, etc. Aí quando pifa o cabo, você só troca o cabo, a base é a mesma, tá bom? Produto de alta qualidade, produto que aguenta aqui, raios ultravioleta e feito pra durar, tá bom? Aí vendemos kit de calibração também, tá vendo, ó? Um curto, um aberto e um open. E as cargas, até 2 GHz e até 6 GHz pra sua calibração. E como funciona uma antena? Ela tem que operar em VHF e OHF. E dá pra demonstrar isso? Dá. Se você colocar no multímetro, ela vai ter um circuito aberto. Aí nós temos equipamento pra isso, ó. Tá aqui, ó. Celular, esse equipamento aqui. Tá vendo? É um chamado Site Master. E aqui nós temos um caso real, ó, medindo agora a antena. Aí ele aqui, ó. Tá vendo? Ela tá dando em VHF aqui, ó. 1.19 em VHF 1.03. O ideal seria 1, né? Que é o VSWR ou Royal. E aqui o equipamento real, ó. Tá vendo? Site Master, né? E aqui é uma antena ligada nossa aqui, ó. No caso aqui é a antena que nós recomendamos para HT. E tem um outro aqui, ó. Pra gente simular uma antena. É... Pra quem sabe, né? Assim, ó. Vai conhecer agora uma carga de RF. Ela simula uma antena perfeita. Então ela tem que dar 1. Quer dizer, retorno 0. Pra VHF até OHF, ó. Aí temos aqui calibrado, ó. Tá vendo? Tá dando aqui, ó. 1 em VHF. E 1 em OHF. Enfim, não sei se é pra gente visualizar aqui direitinho. Da no foco aqui. Tá até aparecendo no vídeo lá, ó. No fundo da tela do... Site Master, ó. E esse é um Site Master, equipamento pioneiro, né? Em medição de antena. E como referência, muito usado em operadores de celulares. E pra calibração de antenas profissionais. E cargas de RF. Que é o nosso caso, que somos fabricantes aqui. Tá vendo? Essa já é uma versão colorida e é um caso real. E pra aquele pessoal que gosta de operar. Operar com a mão na antena. Olha o que acontece quando eu ponho a mão na antena. O casamento dela, ó. Descasa totalmente, ó. Return Lox. Fala pra cima. Eu tiro a mão da antena e ele já volta, ó. Pra sintonia. Tá vendo? É isso aí. Tá bom? Meu muito obrigado. Um abraço aí. E vamos à luta aí, hein? Obrigado por ver nossos vídeos, ó. Deixe seus comentários aqui. Aliás, inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários. E aqui a antena, ó. Tá bom? E vamos fechar aqui, ó. Com o nosso Sightmaster filmado de um outro celular aqui. Agora tenho três Sightmaster, hein? Só tirar aqui e já revender também. Meu muito obrigado. Um abraço aí. E conte com a gente, hein? E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.